Música Música O que diz a rosa O qual o senhor Música Música O que diz a rosa Música 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 Onde o sol tem o meu Que me traz o sol Que me traz o amor E a janela Onde o sol tem o meu Que me traz o amor 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 Amém. E pra falar no cu... Nantes com sonho e brilho... Certas lições são eternas... Deixam sonhar... Coração e brilho de nós... Em seguida... Coração e brilho de nós... Diga... Coração e brilho de nós... Coração e brilho de nós... Obrigada.